Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu, um dos canais mais importantes aí do Brasil, voltado para a história do jiu-jitsu. E o nosso propósito sempre foi trazer os personagens para que eles próprios contassem essa história. Então, mais uma vez, a gente está trazendo aqui uma figura muito importante, que é de uma família muito importante do esporte brasileiro e carioca, ajudou a fomentar diversos esportes, vários esportes olímpicos. Então, estou aqui com o Carlos Gama, da família Gama Filho, da Universidade Gama Filho. Então, o avô dele, fundador da universidade, desde o princípio do conceito da empresa que ele montou e falou, vamos investir no esporte, no esporte olímpico. E assim fizeram. Ficaram muito famosos vocês aí que são de outros estados que não são do Rio de Janeiro, assim como eu. Sempre ouviram falar da Universidade Gama Filho envolvida com esporte, com a luta, o judô e o jiu-jitsu. Carlos, mas não sabe o porquê, está aqui. O Carlos vai contar um pouquinho dessa história dele, da família dele. E vamos falar também de jiu-jitsu bastante, obviamente, né? Está com a camisa do Rickson aqui, a gente quer saber porquê. Vamos falar um pouco de Marcelo Berg, vocês vão entender porquê também. Então é isso aí. Carlos, muito obrigado por ceder seu tempo aí para a gente bater esse papo e alimentar. E aí esse público que tanto quer saber sobre esporte e jiu-jitsu. Obrigado. Muito agradeço a oportunidade, Sam. Eu admiro muito o seu trabalho. Acho que você faz um trabalho muito sério. Eu assisti várias entrevistas, assim, conduzidas por você, que foram bastante enriquecedores. Parabéns pelo seu trabalho também. E o que eu puder falar aqui para trazer conhecimento para o pessoal com a sua total disposição. Então, vamos lá. Vamos começar pelo princípio, né? Como é que a tua família começou a se envolver com esporte, a produzir atletas, a fomentar isso dentro da universidade? Como é que começou a sua história aí? Essa história começou em 1939, quando meu avô, depois de uma vida de muito trabalho, começou a trabalhar na construção da viadura como ajudante de chofer de caminhão, carregando um túnel em caminhão. Depois, dirigiu o caminhão, depois foi garçom, foi gerente de restaurante e conheceu nos anos 30 um industrial, financista, com o Mercino Fernandes, ficou muito amigo dele, e emprestou dinheiro para ele, concluiu um sonho, foi comprar o Colher de Piedade, que era uma sala, uma casa com quatro salas de aula, 125 alunos. E uma das primeiras coisas que ele fez foi construir uma piscina. A Maria Lenk foi professora de natação e ele começou a trazer pessoas e começou a investir na prática de esporte como complemento à educação. Em 1950, ele fundou o primeiro curso superior de direitos, e nos anos 60, 70, a universidade cresceu muito, e ele passou, junto com o meu tio, Pedro, a investir em programas de esporte, que tinham que ser obrigatoriamente olímpicos, porque eles tinham a visão de formar atletas olímpicos, e faziam esse programa através da concessão de bolsas, da concessão de incentivos e até de ajuda de custos para os atletas. Eles começaram a investir no atletismo, começaram a investir na natação, começaram a investir no vôlei, porque a gente sabe que a seleção de prata começou ali dentro da Gama Filho. A seleção, o time de vôlei que se tornou a Atlântica Boa Vista, que depois se tornou a primeira seleção brasileira a conseguir uma medalha olímpica, que surgiu ali com o Bebeto de Freitas e o Bernardo Arrasma na Gama Filho. Na parte de atletismo, eles estimularam demais, traziam atletas. Joaquim Cruz, o Robson Caetano foram dez vezes campeão da Copa Brasil de Atletismo. E o tio Pedro, que era apaixonado pelas artes marciais, tinha feito karatê com o Tanaka, e ganhou uma faixa preta do João Alberto Barreto. O Álvaro Barreto era apaixonado por jiu-jitsu e começou a desenvolver o programa de judô, porque era a modalidade olímpica. E aí, a partir das condições que ele tinha, com a universidade integrada a esse programa, ele passou a fazer um intercâmbio com a Kodokan, passou a ter contato direto com o Japão e a desenvolver lá o trabalho dele na área de judô. Depois, eu acho que nos anos 90, ele se afastou um tempo da universidade, Pedro, e nos anos 90 ele voltou a investir novamente no esporte através de um programa de iniciação esportiva, que foi até a semente e a inspiração do Flávio Canto do Instituto Reação. Era um projeto que eu me lembro financiado, patrocinado pela Bandeirinos até, onde na Escola de Educação Física, que a partir até dessa relação muito próxima, muito intensa com o esporte se tornou uma das maiores escolas de educação física do Brasil, com mestrado, com doutorado, era considerado como a Universidade de São Carlos, se não me engano, as duas melhores faculdades de educação física, eles fizeram um projeto mais ilônico, onde as crianças todas da área podiam vir praticar natação, futebol e judô. E aí eles davam um lanche, davam aquela escola de esporte para as crianças, e as crianças tinham que trazer simplesmente a comprovação de que estavam estudando, estavam tirando notas satisfatórias e tudo. E dali surgiu o embrião da GF Team. O professor, mestre Júlio César, que é um grande líder, grande líder aí, conseguiu resultados espetaculares, quando o jiu-jitsu se envolveu como esporte de competição. Então, o bameado é mais ou menos por aí, mais ou menos esse histórico aí da relação da universidade e da família com o judô e com o jiu-jitsu. Então, sendo no Rio de Janeiro um estado, numa cidade, um estado muito importante, queremos dizer que fomentou o esporte no Brasil inteiro. Desenvolveu atletas medalhistas olímpicos, fez aí alguns esportes realmente acontecer, como o jiu-jitsu. O judô, obviamente, tinha outras ajudas, assim como os outros esportes. Mas o jiu-jitsu, basicamente, onde a coisa aconteceu e começou foi no Rio. E vocês foram parte fundamental nisso. E o teu envolvimento com o esporte de luta? Quando é que começou? Foi pelo mesmo canal, pelo grande incentivador, centenas de pessoas fizeram uma praça para ele na Cidade das Artes Marciais, no Rio. E foi o tio Pedro, que com quatro anos de idade me levou para competir, para praticar e competir no judô. Ele tinha uma academia em Ipanema, chamada Academia Gamafite, que tinha dois grandes mestres de judô. Eu li com o Versari, o Sensei Beluca, o povo Beluca, que foram formadores também de grandes atletas e grandes lutadores. Então, com quatro anos de idade, eu comecei a praticar. E o judô tem uma peculiaridade, que ele era bem diferente. O judô e o jiu-jitsu, nessa época, eram bem diferentes. Eu estou com 58, a gente estava falando de 54 anos atrás. Você tinha campeonato todo fim de semana. E todo fim de semana eu competia, nos quatro até os dez anos de idade. Era realmente um treinamento intenso. E aí me afastei, depois saturei um pouco de tanta dedicação e passei a treinar num grupo que meu tio reunia numa academia de karatê. Eu me lembro do Paulo Goise e do Inok, que era Chocokan. Sim. E ele tinha ali um cedido para ele, pelo Paulo Goise e do Inok, um tatame no segundo andar. Eu me lembro quem estava sempre lá, o salvoso, que acabou de falecer, de nos deixar, o mestre Leitão. Leitão. Dando lá orientação para o chão sem kimono e fazendo os treinos duríssimos. Ele reunia pessoas de todas as artes marciais, até o pessoal do karatê vinha treinar com a gente, muita gente da luta livre, muita gente do judô, muita gente do jiu-jitsu. E eu passei a treinar com ele ali com 11, 12 anos. Gostava muito de fazer sem kimono, gostava muito de fazer taparia, de fazer vale tudo. Ele era uma aficionada. E com os 13 anos de idade, ele falou, você gosta de competir e tal, você quer competir? Eu vou te levar para competir pelo Olímpico. Ele levou lá para o mestre Oswaldo Alves, que pediu permissão, e falou, posso inscrever o Carlos? Porque a Gama Filiara não era filiada à Federação de Jiu-Jitsu, a senhora era filiada nessa época, à Federação de Judô. Aí ele levou, posso matricular o Carlos aqui e inscrever o Carlos na Filiara Fompa para lutar pelo Olímpico? Claro, o Tarcílio, tem alguns campeonatos, tem o campeonato no Melo Tênis Cudo com 13 anos de idade, em 1975, um campeonato até que o Roger lutou com o Bocão, com o Paulo Bocca na final. E naquela época, o Jiu-Jitsu era muito underground. O Melo Tênis Cudo era São João de Miritia, um campeonato muito abaixado da comunidade, bacana, mas longe, assim, do centro do Rio de Janeiro. E aí, eu ganhei esse campeonato, ganhei esse campeonato, campeonato estadual, e continuei treinando com ele. Quando eu fiz, assim, 16 anos, ele falou, se você gosta de campeonato, eu vou te levar na melhor academia de campeonato, que eu considero a melhor academia de campeonato que existe no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo. E eu vou no Carson, lá na Figueira de Magalhães. Tinha uns 16, 17 anos. Aí, eu fui treinar lá, lá era caldeirão, né, meu irmão? Lá não tinha muita, não tinha muita aula técnica, não, meu irmão, entra aí e se vira, vai ficar duro aí na porrada. Vai, né? Fiquei na Azul com os 16, aos 20 anos com o Carson, né? que ajudava ele, às vezes, dar aula para a criança e, às vezes, com a empateria exótica ver briga de galo. E ele me incentivava muito, ele gostava, né? A coisa que ele mais gostava na vida era ver os alunos competindo, né? E aí, eu fiz, eu me lembro que eu fiz um final na Carioca com o Inácio, que era do Carson também, tinha acabado de entrar no Carson. Eu tenho essa fita, eu tenho que digitalizar essa fita do VHS ou lutando com o Inácio e ele lá na arquibancada fazendo assim, mas não se curar, né? Porque o Carson era assim, meu irmão, cintura, bota para baixo e joga para cima. Era a orientação que ele dava direto, né? Aí eu fiquei, esse tempo, esses anos, aos 20 anos, com o querido mestre saudoso, o Carson. E aí, eu reencontrei, rapaz, o Marcelo Dutô, o Vale do Turo foi em 1985, com Flávio Molina, né? Eu era amigo do Marcelo de infância, de Nogueira, de baile de carnaval em Nogueira, na Serra do Rio de Janeiro. Tinha nada a ver com luta. A gente tinha uma série de amigos em comum. E o Marcelo, igreja de uma família totalmente dedicada aos jiu-jitsu, ele e o Silvio, que davam aula, faziam, treinavam e davam aula junto com o pai num condomínio na Barra da Tijuca em Nova Ipanema. Ele começou a se desenvolver, começou a se desenvolver e conectou com o Rickson. Eu não sei exatamente, mas foi início dos anos 80, tanto que ele fez a luta com o Flávio Molina em 1985, e aí em 1987 eu viajei para os Estados Unidos. Antes disso, eu acho que por volta de quando eu tinha 20 anos, 82, 83, eu reencontrei o Marcelo. O Marcelo estava muito conectado com o Rickson, estava sendo preparado pelo Rickson para ser um lutador de alta performance. Eles já tinham aquela visão de preparação, já tinham aquela orientação do Orlando Cânio de fazer a bioginástica. E aí, por conta da geração e da cultura onde a gente estava enfurnado, que era o Rio de Janeiro, Zona Sul, praia, tal, surf, a gente pegava a onda, eu, Rickson, o Marcelo, eu, através do Marcelo, me tornei amigo do Rickson antes de me tornar aluno dele. Eu fiquei amigo, a gente passou a ter uma relação de amizade e aí, numa decisão difícil, porque naquela época, naquela época, a cultura era muito rígida, era muito séria. Você sair de uma academia e treinar em outra, grande sábio, mestre, grande mestre, Carson Obrecht, ele foi que criou a cultura do Creon hoje. Foi muito interessante, porque eu vinha... Decisão difícil, né? Sair do Carson. Não foi tanto, sabe por quê, Sano? Porque eu já vinha numa cultura do Judô, e o Judô, você sempre teve a cultura do intercâmbio entre academias, entre seleções, estaduais e nacionais. Então, você tinha uma cultura muito forte de intercâmbio entre as academias. E como eu já vinha da Gama Filho, depois fui do Olímpico, sempre treinei com o pessoal da Gama Filho, os lutadores e atletas da Gama Filho. Depois fui para o Carson, já tinha uma história antes. e o Carson era uma pessoa muito bacana, muito tranquila, apesar dessas brincadeiras dele de creonte, de levar muito a sério a questão de campeonato. Foi uma decisão tranquila. Aí eu fui treinar na Grace Sumaitá, na época que o professor Hélio ainda descia do vale e sentava lá num banquinho e ficava olhando o treme, e orientava, às vezes mostrava as coisas, corrigia, e ficava muito tranquilo ali olhando. Eu treinei durante um tempo ali na... Era a época dos campeonatos company. E essa época o professor era o Rickson, o Rórion já não estava mais, né? No Brasil, né? O ano foi para os Estados Unidos nos anos 70. Olha que é uma história belíssima, que acho que até vão fazer um documentário agora sobre a geração do Rórion. até que parece um projeto sobre a vida dele também, porque ele foi para lá, lavou prato, pediu esmolas, fez uma série de trabalhos e de subemprego, até fundar o F7, uma história longuíssima também. Mas, voltando, eu fui para os Estados Unidos, em 87, e em 87, assim, fui para estudar numa, tentar entrar numa universidade, também trabalhei em subempresa, essas coisas de estudante, né? Estudando inglês. E aí viajei para Bale, em 87, em julho, em 87 em Bale, e eu reencontrei o Marcelo. Marcelo, assim, já com um status de estrela, porque o que acontece, né? Naquela época, o jiu-jitsu, ele passou a ser projetado muito por conta de um grande patrono dos esportes de ação, dos esportes radicais, do Rio de Janeiro, Mauro Taubo, que foi o fundador da Company, e que fez os campeonatos Company, na época, que são os precursores da CBJJ, quer dizer, já eram realizados pelo Carlinho, na época, que foi o fundador da confederação, e foram os precursores da IBJJF, também, dos campeonatos mundiais. O campeonato mundial, na época, era o campeonato Ponto. Então, você tinha grandes figuras, como o Rickson, como o Marcelo, acho que o Cássio também, o Murilo, os grandes lutadores, o Mauro, patrocinava, como patrocinava os grandes surfistas, os grandes esquetistas, os grandes voadores de Azabel, ele era um visionário, que, né, então, na Greice Sumaitá, você perguntou, deixa eu pedir, a Greice Sumaitá, que se tornou a Greice Sumaitá, era a Grace, era a Academia Greice, era a Academia do Hélio Greice, era a matriz, e o professor era o Rickson, o Roker, o Reuler, o Robin, o Royce já morava com o Rório, foi garoto para lá, mas eram os quatro irmãos, Rickson, Roker, Rório e Robin, que hoje está em Barcelona, faz um trabalho que eu estava lá, e o mestre, grande mestre, é o professor Hélio, como ele já gostava de ser chamado, como ele já chamava ele, sentadinho ali com os jornalzinhos, observando o trem, aquela paixão, aquele amor que ele tinha pela nossa arte marcial. Isso aí, até 87, eu treinei lá uns dois anos, e resolvi ir morar nos Estados Unidos, tentar estudar na universidade, eu tinha umas, trabalhava já desde os 16 anos de idade, tinha assim, uma poupança, resolvi morar em San Diego. pouco tempo depois, pouco tempo depois, eu morando com o meu irmão lá em San Diego, que é um preto muito bom também, viu vários campeonatos mágicos, Vítica e Brana, Cascaduosa, Quinto Grau também, era um cara que treinou muito, muito com o Roller, toda a preparação de todas as lutas dele, que a gente morava em San Diego, e o primeiro trabalho que o Rickson teve nos Estados Unidos foi dando aula para uns pelotões de Navy Seals em Coronado Island, Coronado Island é uma das bases dos Navy Seals nos Estados Unidos, eu acho que tem uma ida na costa oeste, a outra em Jorge na costa leste, uma coisa assim, e ele, o Rorion arrumou esse trabalho para ele, e como a gente morava em San Diego, já era amigo dele, ele foi passar um mês morando para a gente. Legal. E foi assim, o Rickson tinha um status para a gente que era envolvido com luta, que era uma coisa extremamente, foi uma coisa extremamente underground até os anos 70, depois que nos anos 80 com um maravilhoso trabalho realizado pelo Carlinhos na área de campeonato e pelo incentivo da companhia do Mauro Talman, o jiu-jitsu passou a ter um status assim, glamouroso, uma projeção assim, moderna e muito bacana de esporte radical, de esporte de ação diferente. e o Rickson e o Marcelo eram burilo dos tamantes, eram grandes, grandes, grandes assim, figuras, grandes personagens. Perfeito. Lá no, em San Diego, quando o Rickson foi pegar esse trabalho, ele ia até a casa de oficiais dos neves-silos em tatames, que era uma coisa que aconteceu muito, a gente montava os tatames dentro da garagem, os caras montavam os tatames assim dentro da garagem e aí ele chamava assim uns 10 neves-silos para o Rickson dar aula. Eu fui algumas vezes com ele assistir, assisti no sentido de assistir e de treinar com os caras também. Eu era faixa azul nessa época e era uma pedreira, os caras que, assim, grande parte deles, muitos deles já tinham uma noção boa de wrestling, né? E, pô, eram caras treinados para não desistir de nada, treinados para matar, para... E eu vi, assim, algumas situações, sempre tinha, não, tinham 10 caras muito respeitosos, muito disciplinados, aquela disciplina militar, mas sempre tinha um ou dois que não acreditavam. Queria vir para pegar, né? Uma atitude... Eu me lembro de uma situação que o cara chegou para o treino de kimono e sapatilha de wrestling e os caras só chamavam ele de killer ou de assassino e o cara mal encarado, rapaz, o cara com uma energia ruim, e o cara com a energia assim, entendeu? De respeitosa e agressiva e o Rickson como um grande mestre, né, rapaz? Ele percebia, o radar dele era... Percebendo, percebendo aquilo, ele dava aula, para o tal, deixava o cara encostado ali e, no final, ele sempre fazia isso, sempre via ele fazer em todos os seminários e todos os treinos, né? Ele fazia para se testar, para amolar a espada dele. Chegava no fim do trem e chamava todo mundo para rolar, né? Eles geralmente escolhiam a chave para pegar, para pegar todo mundo. Eu vinha de fazer isso com 30 faixas pretas na arte, no seminário na arte aqui no Rio de Janeiro, mas com esses caras que não tinham noção de jiu-jitsu, estavam ali aprendendo, era muito fácil de fazer com uma... e fazer com uma facilidade muito grande, com uma leveza, com uma suavidade característica dos jiu-jitsu. E, quando chegou nesse cara, no killer, ele botou o cara na guarda, fechou a guarda, começou a atacar, o cara pegou ele, pegou pelo kimono, se levantou, tirou ele do chão, assim, e entrou com ele pela parede. era uma parede de drywall e de gesso. A cabeça do Rickson fez um buraco na parede e a sorte foi que as two by four, que eram as estacas de madeira que estupravam a parede, a parede dele, a cabeça dele entrou entre duas estacas daquela e ele, obviamente, botou o cara para dormir. O cara levantou e ele estrangulou e botou o cara para dormir. Ou seja, situações assim incríveis. E ele foi impassível, cara, sem fazer uma cara feia, botou o cara para dormir, botou ali, os caras me levaram a ele, falou, boa noite, obrigado, para a próxima aula. É isso que eu ia perguntar. E ele sem perder a cabeça. Absolutamente impassível, absolutamente impassível. Porque essa é o grande aprendizado do Rickson, é a grande busca do artista marcial. É você conseguir manter a calma nas situações mais estressantes, mais difíceis, mais desafiadoras. Essa que é a grande busca, o grande aprendizado do jiu-jitsu. E que o Rickson tem no trabalho que ele tem realizado através da Jiu-Jitsu Global Federation, que eu tenho a honra e o privilégio de trabalhar para ele nesse projeto, de justamente ensinar, começando pela respiração, pelo entendimento do mecanismo da respiração, da capacidade pulmonar. Você saber usar o diafragma para usar toda a sua capacidade pulmonar. O entendimento que você tem por instinto é o reflexo de travar a respiração na hora que você inguente, na hora que você luta. É um instinto, é um estresse. A pessoa é aquela que chamam flight é uma reação de medo, uma reação de travamento. E quando você entende que se você ativamente expirar, expulsar o gás carbônico, a sensação de sufocamento ela vem pela falta de oxigênio, mas pelo excesso de gás carbônico, quando você não troca os gás. Então, o Rickson trouxe esse conhecimento da ioga, da bioginástica do Orlando Cani, e começou a desenvolver toda uma prática e uma técnica para a luta que, quando você aprende, pratica, é o que mais te dá capacidade de lidar com os desafios da vida fora do tatame. Porque, quando você entende que, através da respiração de afragmática, você consegue se acalmar, da mesma forma que você toma um remédio para um calmante, alguma coisa assim, você consegue o mesmo efeito através da respiração. O Rickson, ele praticou, desenvolveu isso e passou a evoluir de uma forma em várias práticas. É um cara assim, autodidata, genial, em termos de programas de treinamento, de como se preparar para a guerra, como se preparar para os desafios da vida. Começa pela respiração, começa por uma familiaridade da respiração e movimento, você ter o conhecimento de como fazer a troca de gases, gás carbônico e oxigênio de uma forma ativa, expirando em vez de travar a respiração e conseguir ficar confortável em uma situação extremamente desafiadora, descomportável. Maravilha. O Rickson é esse cara excepcional mesmo, ele está com esse trabalho online, muito forte, eu não sei se você está envolvido, mas eu gostaria de falar aqui para o público que é uma oportunidade muito imperdível você deixar passar isso, a oportunidade de aprender, de estar conectado com um mestre desse. Então, entra aí no site do Rickson. O que o seu ponto aqui é? Essa é uma história interessante, eu tive o grande privilégio de ser convidado para o Rickson para ajudar a estrutura da Justiça do Alphabó Gerês, que foi fundada em 2014 e que desde o início funciona como uma plataforma de integração das academias, de prestação de serviços, de entrega de conteúdos e conhecimento para as academias, professores e praticantes do mundo inteiro. Esse trabalho teve uma evolução muito intensa quando o Rickson se juntou ao Luca Tala, que vinha fazendo com o Renzo a plataforma Geller de ensino de jiu-jitsu. Então, ele, pela visão dele de ter que resgatar, de entender que ele tinha que resgatar a cultura da defesa pessoal, ele produziu junto com o Luca Tala e com uma equipe de profissionais espetaculares, Daniel Cariafone, Gabriel Pepe, Ricardo Azuri, são profissionais de cinema, de fotografia, de edição, espetaculares, e fizeram o Self-Defense Único, que é a releitura desse trabalho magnífico aqui do Rory e do professor L. Aqui, você tem o currículo, que não é nem de defesa pessoal, é de jiu-jitsu, básico, que o professor L. usava para ensinar os alunos dele particulares. O Rickson pegou esse currículo, esse programa espetacular, que tem todas as técnicas de defesa pessoal em pé, pela frente, em pé, por trás, mas tem todas as técnicas básicas de chão, guarda, as passagens e as defesas, os ataques, 100 quilos, você atravessar do lado, que se chama side control, as defesas, as saídas, os ataques, as finalizações, das costas e da montada. Você tem ali, nesse livro, você tem todas as técnicas básicas. O que o Rickson fez? Ele fez uma atualização e tirou algumas poucas que ele acha que ele fez a fusão, mudou a indexação, porque em algumas posições que estão indexadas como técnicas diferentes, ele considerou variações da mesma técnica, ele fez uma atualização e ele fez uma leitura de cada técnica dessa e produziu uma aula em vídeo de cada técnica dessa, apresentando os detalhes que ele considera fundamentais para a eficiência da técnica. Bacana, hein? A partir de uma visão do jiu-jitsu muito pessoal, muito peculiar e muito genial. Muito genial. O que é o seguinte, o Rickson, ele chegou a um nível de excelência, de entendimento da arte, que ele não te ensina só o 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, quanto mais, menos etapas, mais eficiente a técnica. Ele não te mostra só o manual, a sequência de movimentos que você precisa fazer para executar uma técnica de defesa pessoal, uma técnica de defesa, de escapada, de saída, uma técnica de finalização. ele vê todas essas técnicas a partir dos princípios que conferem eficiência. Que princípios são esses? A base, a base não é só interno. Você pode estar deitado, sentado, fazendo guarda, atravessado, você está passando guarda, fazendo guarda, você está em base e você não está em base. A distribuição de peso, qual é a distribuição de peso ótima para te dar eficiência em uma determinada técnica? A conexão, a conexão, qual é a tua conexão com o teu oponente, com o teu parceiro de treino, como é que ela acontece? e a partir da base da distribuição de peso, da conexão correta, você adquire, atinge ali a alavanca. Quando você entende esses princípios, quando você começa a ver ensinando esses princípios em todas as situações possíveis e imaginárias dos jiu-jitsu, e eles são presentes em todas as situações possíveis e imaginárias dos jiu-jitsu, do jiu-jitsu esportivo, do jiu-jitsu de competição, ou do jiu-jitsu de valetude, do jiu-jitsu de NMA, do jiu-jitsu de defesa pessoal, esses princípios, esses conceitos, quando você entende eles, entende esses princípios, você consegue aprimorar a tua prática, você consegue aprimorar a sua defesa, você consegue aprimorar os seus ataques, as suas finalizações, e é assim absolutamente incrível, e ele colocou isso, entre as qualidades que ele tem como um mestre diferenciado, ele tem a generosidade, então ele chegou um ponto da vida dele que ele não guarda segredo, havia uma época em que ele era lutador, competidor, que ele mostrava isso para o Marcelo, mostrou isso para o Kron, mostrou isso para o Roxy, e vários professores que ele formou pelo mundo, que estão espalhados pelo mundo, Harold Harder, na Holanda, Jason Reilly, na Austrália, David Kama, nos Estados Unidos, ele tem uma seleção que ele formou quando ele estava lá fora, de professores maravilhosos, todos dentro dessa mesma, vamos dizer, educação dessa mesma academia, então quando você consegue entender esses conceitos que ele vem, enfatizando, que ele vem mostrando, você consegue eficiência desde um jiu-jitsu específico para a defesa pessoal, até para um jiu-jitsu de alta performance, por isso que as pessoas têm um respeito absurdo por ele, por exemplo, eu vi uma entrevista do Paulo Filho, que é um cara que eu tenho muita admiração como lutador, como pessoa, ele falando, pô, não sei se foi você que perguntou, talvez tenha sido, perguntou, o que você aprendeu com o Hickson? Ele falou, pô, não aprendi nenhuma posição específica, ele não mostrou nenhuma técnica nova, o que ele mostrou foi ajuste, e o ajuste vem desse conhecimento da distribuição de peso, do ângulo, assim, da conexão, onde é que é a conexão aqui, e aí tem outros ensinamentos que são característicos do Hickson, que vão compondo uma visão que quem tem o grande privilégio e a sorte de aprender, vê o seu jiu-jitsu fazer assim, evoluir de uma forma absurda. É, assim, realmente um corpo de conhecimento muito especial, é o que todo mundo diz, agora, novamente, isso aí está disponível agora para o grande público, né? Então, não é só aquele cara que tem acesso pessoal, você pode ter esse acesso aí online, então, corre atrás. a Hickson Academy, que é a plataforma que a gente, essa aí tem uma história, né? A Hickson Academy, ela era, ela começou a ser desenvolvida enquanto plataforma digital, com uma plataforma de certificação de defesa pessoal de self-defense e antes. Aí, hipocotou a pandemia, né? E a prática de você ensinar e de você aprender, de você consumir conhecimento via internet, se consolidou, né? Se acelerou de uma forma absurda. A própria gravação, produção do self-defense e desse programa que eu acabei de falar, né? Foi uma queda de paradigma muito séria na vida do Hickson, porque, tanto ele, quanto o Rolick e os professores, eles sempre foram, assim, muito contra o ensino online. Por quê? Porque, meu irmão, se você não botar a mão, se você não sentir, como é que você vai ensinar o jiu-jitsu invisível? É verdade. Uma coisa que é absolutamente visual, mas ele viu, ele viu que a gente vive em 2020, em 2018, quando a gente produziu o self-defense e o mundo, e que as pessoas, as novas gerações, elas aprendem de outra forma. Você tem todo um, vamos dizer, assim, um público muito forte no mundo inteiro que é aficionado por aprender jiu-jitsu via vídeos. Eles aprendem, obviamente, partícula. Então... Uma forma de complemento também, não é? É o que a gente coloca escrito nessas plataformas. isso aqui não substitui absolutamente, não tem como substituir o treino físico, mas são elementos, são conhecimentos que, a partir do momento que você já tem uma prática e, principalmente, com a supervisão de um professor que possa, esteja habilitado a dar aula de forma segura, de forma consciente, de forma competente, o vídeo é muito interessante. A gente está tendo experiência. E aí, o que aconteceu? com a pandemia, a gente se voltou, fez uma mudança, desistiu de fazer essa plataforma de certificação. Por quê? Porque a certificação que o Rickson vislumbrou, ela passava obrigatoriamente pelo exame presencial físico. Inclusive, ele tinha tomado a decisão de não delegar aos professores que ele formou ainda a certificação de estrutura de defesa pessoal. Ele queria fazer pessoalmente e a gente inclusive a marcar um espaço para fazer o primeiro seminário agora em 2020 da certificação, mas veio a pandemia, mudou completamente a realidade e aí ele tinha tomado uma decisão, rapaz, outubro do ano passado, mais de um ano, faz 14 meses, de montar perto da casa dele um estúdio do Ejô. eu e o Luca, a gente auxiliou ele na montagem, o Luca foi um conhecimento absurdo, um dos maiores cérebros da indústria do Jiu-Jitsu, o Luca Tava, um dos maiores professores da arte nacional, tem pouquíssimos caras no mundo que entendem de Jiu-Jitsu e entendem de tecnologia, entendem de negócios startup como o Luca Tava, ele ajudou muito o Rickson na estruturação tecnológica desse estúdio do Ejô, com uma banda de upload na parruda para você poder transmitir ao vivo e aí a gente começou a estruturar o que a gente acabou batizando, o que o Rickson acabou batizando de Rickson e o Dr. Keren. E ali você tem, é um modelo de assinatura, ele começou a colocar todo o conhecimento dele que ele vem desenvolvendo durante todas essas décadas de prática e de, assim, um foco, um foco, assim, muito, muito, muito intenso no ensino. O Rickson, ele é considerado por muitos o maior lutador de jiu-jitsu que já existiu. Por mim também. Por mim também. Mas, acho que as pessoas estão começando, as pessoas estão tendo contato com as aulas dele, estão começando a entender que ele não é só o maior lutador, ele é o maior professor. Por quê? porque é onde ele dedicou mais tempo da vida dele, da aula, ensinar, é onde ele se sente mais feliz, é aquilo que ele faz com o maior empenho. Então, nessa plataforma, ele colocou as aulas de respiração, são quatro aulas de respiração onde começa e começa a entender o que é a sua capacidade de pulmonar, como é que você respira com o teu diafragma para você conseguir usar essa capacidade de pulmonar, é incrível, é incrível. Eu li, ouvi outro dia um podcast sobre um PHD que foi campeão mundial de apneia, ele é mergulhador, ele é doutor, ele é médico, PHD, pesquisou, né? assim, tudo o que existe publicado sobre respiração no mundo, ele pegou manuscritos assim, de cinco mil anos que tem que ser interpretado e coisa e tal, da Índia, mas ele pegou todo esse conhecimento e ele apresenta ali a questão da respiração como as pessoas respiram errado, elas não usam toda a sua capacidade pulmonar, elas não usam o diafragma para respirar e isso traz uma série de consequências para a saúde. Bom, o Rickson, ele, sem se dedicar a uma educação acadêmica, formal, de leitura, só práticas. Na prática, né? É, ele tem, assim, uma inteligência muito diferenciada, ele, desde garoto, desde jovem, que ele entendeu que um preparo que ele poderia atingir através da prática da bioginástica do Orlando Cânia, poderiam transformar ele num lutador muito mais eficiente. E ele conseguiu atingir uma coisa que poucos atletas, poucos artistas marciais, poucos guerreiros, assim, lutadores entendem e conseguiram atingir, que é a questão do estado meditativo, do movimento, durante uma luta. É a capacidade de tirar tudo, tudo, tudo da cabeça e trazer... Eu achava, por exemplo, eu achava que meditação era uma coisa que só existia em repouso. Mas, tem a história do filme do Zé Padilha, do filme que está sendo produzido sobre a história do Rickson, sobre a história do Missouma Reda e coisa e tal, que eu comecei a entender a partir de uma referência de um livro que o Zé Padilha usou como referência filosófica para escrever o roteiro, que é a questão dos monges zenbudistas, dos espadachinos zenbudistas, que, para evoluir, eles desenvolviam a capacidade meditativa a partir da prática da arte marcial. e isso aí é o... Mas, no Oriente, essa questão estava mais clara há mais tempo. Digamos, para nós, talvez a gente não estava abrindo o olho para isso tanto, tanto é que o Kung Fu vinha dos mosteiros, os mosteiros Shaolin e tal. E eles adicionavam realmente as práticas de Kung Fu, Tai Chi Chuan, para não só meditar. O Zé Padilha usou um livro de um espadachim japonês do século XIV, século XV, chamado Takuan Soho. Ele escreveu um livro chamado The Unfeathered Mind. Que é a mente na balada. E ele escreve cartas sobre a prática da esgrima japonesa, mas a partir dessa busca de uma concentração, de um estado meditativo, de você estar completamente conectado com todos os seus sentidos e tudo e tudo que está acontecendo naquele específico momento. Um cara que tinha isso era o Ayrton Senna, não é? Exato, exato. Era um cara diferenciado que conseguia... A 350 por hora o cara estava meditando dentro do carro. Exato, exato. É um bom exemplo de um atleta de alta performance que conseguiu se superar a partir desse entendimento. Como é que você... Eu estou com 58 anos, eu faço jiu-jitsu desde os 12. Até um determinado... Até eu começar a ter minhas aulas particulares com o Rickson, isso em 1989, porque eu fui treinar na Grêcia Sumaitá, mas ele não me dava aulas, eu fazia o treino coletivo. E eu vim da escola de judô, que privilegiava a queda, garoto. Depois fui da escola do Carson, que era escola de campeonato e a estratégia do Carson era cinturar, botar para baixo, passar, jogar por cima. Não tinha esse negócio de muita sofisticação técnica. Então, eu estava te contando quando eu tive as primeiras aulas particulares com o Rickson, que eu já treinava com ele, já tinha uma amizade, já tinha treinado lá na Grêcia, a Academia Grêcia, depois se tornou a Grêcia Sumaitá. Mas, em 1989, ele começou a dar aula num clube que ficava perto, ele ficava no meio do caminho. Eu morava em San Diego, ele morava em Los Angeles, que é uma viagem de duas horas, ele dava aula no Laguna Miguel Racket Club. Ele dava aula lá de sete da manhã e sete da noite no sábado. O Rickson, eu vi a vida inteira trabalhar, assim, dar aulas particulares, o dia inteiro, assim, seis dias por semana. E, quando eu comecei a fazer essas aulas com ele, ele começou a me mostrar as técnicas, que ele começou a me mostrar o jiu-jitsu a partir de uma visão muito mais elaborada, eu entendi que eu não sabia absolutamente nada, que eu não entendia nada, não tinha a menor ideia do que era o jiu-jitsu, que é uma arte, né? É uma arte de sobrevivência, é uma arte de defesa. Eu vinha todo de uma escola de competição, então, eu entendi que, para você ser um bom lutador de jiu-jitsu, você tinha que ter uma capacidade atlética, você tinha que ser forte, você tinha que ser agressivo para ganhar naqueles cinco minutos, seis minutos, dez minutos ali de luta. E o Rickson começou a me mostrar que não era bem por aí, que a essência do jiu-jitsu era a defesa, não era o ataque. Foi a primeira vez que eu entendi, e olha que eu já estava com vinte e cinco anos, vinte e seis anos, eu fazia desde os doze, foi a primeira vez que eu entendi que o jiu-jitsu, a eficiência do jiu-jitsu estava na defesa, e não no ataque. Você, quando entende que a defesa é dez vezes mais eficiente que o ataque, que você precisa aperfeiçoar a sua defesa para se tornar um lutador de jiu-jitsu eficiente, antes de tudo, é uma mudança de perspectiva brutal. Foi assim, uma coisa que eu venho desenvolvendo até hoje, porque com a idade você vai perdendo a capacidade cardiorrespiratória, você vai perdendo a capacidade muscular, mas você, através da técnica, você consegue treinar com um garoto de vinte e trinta anos, soltando fogo pela vinheta que você administrar ali para sobreviver. O placar e a pontuação é outra, você não está ali, primeiro, você esquece os jiu-jitsu competitivo, tira o ponto do jogo. Você fala, quanto tempo eu consigo sobreviver treinando com esse garoto de trinta anos, faixa preta, treinando para campeonato, em quanto tempo ele consegue me pegar ou não consegue me pegar. Aí eu me lembro também de momentos assim, incríveis, inesquecíveis, o professor Helio. O professor Helio fez algumas visitas para ele lá no Vale, e era incrível, saia do carro assim, o professor Helio tudo bem? Ele já olhava para mim assim, pegar a mão e falava, que é o seu kimono? Veio para cá e não trouxe o kimono? Só, vim aqui me visitar e coisa e tal, a gente ainda vai de cachorro, levar com Deus o cachorro para ele presente, ele falou, não me enrola não, tem um kimono do teu tamanho aqui, vamos lá para o Tataná, vamos lá para o Tataná, já é do carro, a felicidade dele. Aí ele deitava no campo, monta, monta em mim, monta em mim. Agora eu quero ver se ele finalizar. não tinha como, rapaz, ele, você não podia... Você fechava tudo. 85 anos, ele falou, meu irmão, é um detalhe, é virar um pouco, ele vê o que você quer, olha, ele te tira, ele te tira o ângulo, ele te tira o jeito, ele te tira a capacidade de você pegar daquela forma, entendeu? e aí você começa a entender a beleza, a beleza do jiu-jitsu, não é? É verdade. Assim, a capacidade que o jiu-jitsu tem de ensinar as pessoas a se tornarem capazes de se defender de uma agressão, de qualquer pessoa, com qualquer tamanho, com qualquer peso, não é? pela simples inteligência, pela simples técnica, não é? O jiu-jitsu, ele foi criado pelas mães budistas de 2.500 anos, na na Índia, que não podiam usar armas, não é? Nas suas peregrinações pela Ásia e começaram a desenvolver, então, uma técnica de defesa, não é? Eles eram magros, eles eram leves e coisa e tal. E o professor Ellen entendeu isso, o Rickson entendeu isso, e o Rickson levou isso a um estágio absurdo de eficiência, que foi o que fez com que as lutas que ele lutou, profissionais, que tem registro... Parecia assim fácil, não é? Exato, porque é uma precisão tão grande, assim, não dá nem para ver as defesas, porque dá para você ver, a excelência da defesa do Rick e a luta é com o Zulu, acho que só a segunda que foi filmada, porque aí você vê ali, ele lutando com um cara a 30 quilos mais pesado do que ele, 20 quilos mais pesado do que ele, um cara que tinha mais de 100 lutas, um brigador, todo cheio de vaselino, e com como que ele conseguiu, como ele diz, descascar pela castanha. Um dente de castor, não é? Agora... Uma queda, rapaz, de ombro, que até hoje foi um dente machucado. Imagino, cara, eu vi... diminuiu a distância, tirou toda a capacidade do Zulu machucar ele, né? até pegar as costas. Ele era um cara muito diferente, o Rickson era um garoto, né? O Rickson, acho que foi com 17 anos, a segunda com 19. Isso aí não era para... Isso não é para qualquer um, não, cara, tá louco. Eu tinha 95 quilos, 100 quilos, eu acho que... E o Rickson, no depoimento dele, ele fala uma coisa que... Poxa, ele falou, cara, foi a luta mais dura minha, inclusive eu queria desistir. Você vê um cara desse querer desistir, né, cara? Você vê a pedreira que ele encontrou. Ele era muito jovem, acho que foi na primeira, entre o primeiro e o segundo round, né? Ele falou, não quero voltar não, não deu para mim. No segundo round, ele falou, meu irmão, que... E ele conta essa história em várias entrevistas, que foi ali que ele entendeu que o que ele tinha que dominar era o medo dentro da cabeça dele, que ele tinha recursos, que o jiu-jitsu deu a ele os recursos para sobreviver, mesmo cansado, mesmo exaurido, mesmo que ele tinha ali. E essa que é a beleza do jiu-jitsu. Beleza do jiu-jitsu é... Você entende, né? É interessante, né? O jiu-jitsu não é uma arte marcial que você aprende para bater nos outros, para bater em qualquer um. É neutralizar mesmo, né? É uma arte marcial que você aprende para não apanhar de ninguém. e que se você aprender, se você se dedicar, se você praticar, e não precisa ser muito, nem muitos anos, mas se você praticar e tiver um mestre, um professor que conheça o jiu-jitsu essencial, a defesa pessoal e tal, você se torna absolutamente capaz de se defender de qualquer um, até no lutador de UFC. começar pelo entendimento de que... Meu amigo, administração da distância, se você corre para cá, eu vou para lá. Ou se eu tiver encurralado, eu vou cinturar e vou colar meu rosto em teu peito, você não vai ter como me dar um soco. Claro. É simples assim, né? E o nível em que o Rickson chegou de ciência, tem uma entrevista muito legal do Janjaque, que, aliás, eu tive o grande prazer, eu já conhecia, mas eu tive o grande prazer de ser convidado pelo Zé Padilha, que vem há um ano treinando jiu-jitsu três vezes por semana com o Janjaque, para entender de jiu-jitsu e poder fazer o filme sobre a vida do Rickson, o filme sobre a vida do Rickson Maeda. Então, ele me convidou, eu passei uns meses em Los Angeles no ano, janeiro e fevereiro, e eu fui treinar com o Janjaque, a experiência mais próxima do treino com o Rickson, é impressionante. Mas o Janjaque, respondendo ao John Rogan, o John Rogan perguntou para ele, o que você acha? Ele falava do Rickson, que o Rickson, o médico Johnson, o cara que está em outro nível, aí ele pergunta para o Janjaque, o que o Rickson tem de melhor? Aí ele fala, na hora, na lata, bate pronto, a defesa. O Rickson, a defesa, isso aí vem desde o Zumbi Sur, na arte da guerra. Para você invadir um castelo, se você tem 100 guerreiros ali, você vai precisar de 500 guerreiros, porque os caras estão encastelados, estão ali numa postura, numa estratégia de defesa. Você tem que entrar lá dentro, como o Rickson disse, você tem que descascar a castanha. A defesa, ela é interessante, porque para você chegar a uma finalização, você tem que chegar ao controle absoluto do castelo, você tem que controlar o quadril, a cabeça. É por isso que a finalização na montada é mais fácil, por isso que a finalização, quando você pega as costas, é mais fácil, porque você está controlando a pessoa. Quando você entende isso, quando você entende o que que o cara precisa para chegar a uma chave do braço, o que que o cara precisa para chegar a uma gravada, a um estrangulamento, para pegar suas costas, para... Você se torna capaz de mudar aquela trajetória ali, aquela movimentação, aquela dinâmica, de forma a não dar a capacidade do cara dar aquele um, dois, três, quatro passos. Então, a defesa, ela é sempre, sempre, dez vezes mais eficiente o ataque. Uma questão simples. Então, você dá um nocaute no oponente, você tem que estar com seus dois pés plantados, você tem que estar na distância certa, você tem que girar o tronco e o quadril para botar peso na pancada e pegar uma área da cabeça que vai apagar o cara. é dificílimo. Para você evitar tomar um nocaute, você só precisa fazer uma esquiva, você pode bloquear, você tem vinte formas de você evitar um nocaute, um soco. Você só tem uma forma de dar um soco, claro, você tem o gancho para usar, o uppercut, coisa e tal, você tem a trajetória, coisa e tal, mas para você acertar um soco que nocauteia, você precisa de uma série de elementos que quando o cara conhece, até no boxe, a defesa, o muay thai, o kickbox, ele precisa de muito pouco para defender, por isso que a gente vê as grandes lutas de boxe com dez rounds, meu irmão, e dificílimo acontecer um nocaute, só quando o cara começa a ficar cansado, aí você tem todas as estratégias, bater na linha de cintura, para o cara perder o gás, o cara fica lento, o cara toma nocaute, mas se é numa situação real, numa situação de confronto, tirando aí do esporte de alta performance, de boxe, de MMA, disso, daquilo, a defesa pessoal, a defesa do jiu-jitsu, ela é absolutamente eficiente, ela é absolutamente perfeita, porque... Agora, uma pergunta, uma curiosidade, como é que era o Marcelo Rix lutando? Pegou isso aí algumas vezes? Eu vi os treinos dele, alguns treinos dele, poucos, porque nessa época eu trabalhava muito e eles tinham uma vida de atleta, assim, que eles se dedicavam e treinavam duas vezes por dia, dormindo, para descansar e coisa e tal, mas era um fluxo, era um fluxo, assim, a palavra mais era do flow, era uma coisa assim onde eles jogavam, e é como os grandes lutadores de jiu-jitsu treinam, é um xadrez, mas de uma maneira muito, muito fluida, né? Entendi. E quando a coisa começa a esquentar, quando eles querem subir o nível do treino, sobe-se a velocidade, uma velocidade muito grande, assim, de movimentação, mas é interessante, porque o Rix passou tudo que ele sabia do Marcelo, né? O Marcelo também como lutador, uma das coisas mais impressionantes era a capacidade deles de defesa, né? Você vê a própria luta que ele fez com o Cássio, Cardozão, Cardozão, que tem gravado, né? E que fica claro ali que o Cássio estava mais bem preparado fisicamente que o Marcelo, o Marcelo cansou, né? O Cássio era perigosíssimo, né? Perigosíssimo, com finalizações, assim, pegava todo mundo. Mas não conseguiu pegar, né? Por quê? Porque o Marcelo cansou, mas ele tinha a defesa neste clube da água, e ele aprendeu com o Rix. E pegou um Katagatami lá que não bateu, né, cara? Ali ele usou tudo que ele sabia, tudo que... E aí, olha que interessante, né? Olha que interessante. A defesa, ela é muito mais eficiente que o ataque, porque o que que permite a defesa? Para começar, a manutenção da calma. Se você entrar em pânico, você bate. Passei por uma situação agora, esse ano, muito interessante, que eu cheguei na casa do Rix para viajar aí, para visitar ele, ele falou assim, quer dizer, eu falei para ele, falei, mestre, pô, queria te agradecer pelos ensinamentos, porque por eu ter tido essa oportunidade de trabalhar com você, de estar te ajudando a produzir esses programas e a organizar o teu conhecimento e a distribuir o seu conhecimento, eu estou sentindo que o meu jiu-jitsu está evoluindo com 58 anos de idade. Eu estou sentindo para os meus resultados melhorarem, tanto que na defesa olhou para mim assim, falou, é mesmo? Eu falei, é, né? A gente falou, então está bom, então vem aqui me mostrar. Já feito uma cirurgia há dois meses. Não, é um trator, é um trator assim, porque ele vai ancorando uma passagem de guarda, ele vai te tirando completamente o jeito de ficar confortável. Vai tirando o teu eixo, assim, com a distribuição, sem muita movimentação, sem muita pancadaria, sem nada, mas só na distribuição de peso, na alavanca que ele vai achando ali, e obviamente ele acabou montado e, pô, ele pegou numa gravata, pegou um sem kimono, calção, sem kimono, e, pô, ele apertou aquela gravata ali e eu, pô, fiquei ali com uma coisa, eu aprendi com ele, manter a calma e botar o canudinho, tentar respirar, para não apagar, aí ele demorou, ele, pô, ficou ali, ele queria pegar no estrangulamento, mas ele, pá, pegou o braço, aí ele falou assim, pô, primeira vez que ele me elogia em 30 anos, ele falou, não, todo dia você está melhorando mesmo, tu não entrou em pânico ali, ele ficou respirando, e foi isso que aconteceu naquele katagatame com o Cassio, foi o que ele aprendeu, o Marcelo aprendeu com o Rix, entendeu? A primeira coisa na vida, a primeira coisa numa luta, a primeira coisa quando você se vê numa situação de desvantagem, a primeira coisa que você tem que fazer é manter a calma, e essa prática, essa capacidade que você adquire se você for ensinado e praticado da maneira correta, ela é de um valor inestimável para a vida, porque é o que o Rixson diz, fala, pô, tem um inimigo hoje, não é um cara que vai, pô, te chamar para brigar na rua, tem um inimigo, ele chega num e-mail, pô, num desafio, ele chega, pô, num WhatsApp, ele chega, hoje é o vírus, é o inimigo invisível, como é que a gente lida com o pavor de pegar uma doença e ter uma evolução ruim, a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira coisa que você pode fazer e aquilo que está no seu alcance em qualquer situação, é manter a calma, manter a calma a partir de um conhecimento sobre como respirar da maneira correta, você tem formas de respirar para se acalmar, você tem formas de respirar para fazer força, você tem formas de respirar para atacar, então, quando você aprende com ele a forma de respirar para você manter a tua energia, se manter vivo, sobreviver naquele inferno, daquela gravata ali que está quase te fazendo dormir, mas você conseguiu meter um pouco a mão no ombro ali, conseguiu meter o queixo, coisa e tal, conseguiu um pouquinho de circulação de sangue para não dormir até o teu oponente cansar de apertar, entendeu? Isso é, se você faz um paralelo para os desafios da vida, ele não vai investir mais, porque você começa, beleza, o problema é sério, é um acidente, é um problema de saúde, é um problema de falência, é um problema muito sério, tá? Mas, se você não se aproximar desse problema, se você não se engajar à busca de uma solução, a partir de uma postura, de manutenção de calma, de respiração, de trazer oxigênio para o teu cérebro da forma mais de baixar a tua adrenalina, você não vai ter nenhuma chance de resolver, você pode ser que não tenha nenhuma chance de resolver whatsoever, de qualquer maneira, mas uma coisa é certa, de se você começar nervoso, começar tenso, estressado e até em pânico, aquele problema ele vai te derrotar, não é? Se você conseguir manter a calma e o jiu-jitsu, os ensinamentos que o Rickson ele hoje oferece, né? E distribui, entrega com muita generosidade, ele efetivamente te dá essa capacidade, não é? É uma coisa assim muito bonita e muito especial, muito especial. Ô Carlos, que aula de vida, muito obrigado, meu. Eu que te agradeço a paciência de escutar e a oportunidade de falar sobre aquilo que hoje é o meu propósito de vida, entendeu? O que o mestre, meu querido irmão, meu querido mestre, assim, me deu a grande oportunidade de colaborar para distribuir esse conhecimento, né? E, como eu estava te falando, a Rickson Academy, ela tem as aulas de respiração, são seis aulas, tem as aulas de base, as aulas de distribuição de peso, as aulas de estratégia, as aulas dos conceitos. Você já tem um monte de aulas desde o Sao Defense Único, mas esses conceitos aliados à prática que ele apresenta, e lá você tem umas dezesseis aulas que ele deu ao vivo, né? e agora ele está começando a gravar o que ele chama de Fundamentals, que são práticas, assim, né? E aí ele está trabalhando com uma dupla, foi muito interessante, porque a pandemia trouxe coisas que não aconteceriam de outra forma. Ele dá aula, né? Usando a Cássia, a esposa dele, como o quê, né? Como parceiro, e isso é muito legal, porque as pessoas veem que uma mulher tem total capacidade de aprender ali como se defender, como usar a alavanca, de como usar a distribuição de peso, como usar a conexão de maneira correta para se defender, e agora ele está usando a Cássia com outro aluno com caixa roxa, né? Que ele selecionou lá e está fazendo as aulas dos Fundamentos, que é a aplicação desses princípios em situações de luta mesmo. É muito interessante. Bacana aí, pessoal. É imperdível mesmo. E é isso aí. Eu sempre digo, você falou, obrigado pela paciência em me escutar. Para mim, é um prazer. Eu amo isso aí, escutar, porque eu acho que dessa forma a gente aprende muito, né? Então, eu aprendo muito, assim. Então, para mim, realmente é um prazer e eu aprendo muito Jiu-Jitsu escutando aqui. Daqui a pouco eu vou treinar, eu vou usar tudo o que eu aprendi aqui. Assistir, se você conversar com grandes mestres, que não é o meu caso, o mestre é o Rickson, mas eu tive o privilégio de me tornar um canal, de me tornar um soldado para transmitir esse conhecimento valiosíssimo. Se você ouvir isso, pensar e for praticar, você vai começar a ver Jiu-Jitsu de uma maneira completamente diferente. Se você começar a entender que chega um determinado momento da vida, você não está mais em idade de competição, você não está em idade mais de trocar força, coisa e tal, mas que você pode treinar e ter muito eficiência. Você ter que fazer um treino de cinco minutos com um garoto de 30 anos, faixa preta, e não bater para ele, entendeu? Esquecer a questão do ponto, a sua guarda, a sua habilidade, coisa e tal. Inclusive, é interessante porque para você aprender a defender, você tem que passar por situações que se você for muito competitivo, você não vai passar. Tem lutador que não pode pegar as costas dele nunca. Quando pegar, como é que ele vai saber sair? Como é que ele vai saber... Isso é interessante, esse ponto de vista muito bom. Se deixar viver experiências, né? Se você é super competitivo e não deixa ninguém montar em você, saber fazer o U para a saída de cotovelo, as saídas de montada, elas são muito eficientes. Se você aprende, nunca mais ninguém monta em você. Se você não deixar alguém montar, como é que você vai aprender quando o cara monta, que o cara sabe montar, sabe distribuir o peso, sabe atacar, como é que você defende? Qual é o momento ali que você se movimenta para escapar e não deixar o cara finalizar? É interessante porque quando você começa a pensar nisso, isso abre a porta para você evoluir no jiu-jitsu o resto da vida. É o que o professor fazia comigo. Chegava para mim, pô, monta aqui, quero ver se ele finalizar. Eu achava muito o outro para conseguir tentar nenhum tipo de golpe, porque ele estava vendo dez passos na sua frente que você precisava. O professor me ensinou uma coisa muito valiosa também que vamos fechar com essa lição. Eu fui uma vez e ele me chamou para treinar com o aluno dele, eu era faixa marrom, o aluno dele era faixa roxa. Depois que eu acabei o treino, ele bateu no meu ombro assim, chegou e falou, pô, você está com uma tecnicazinha boa, está se movimentando bem, mas deixa eu te falar uma coisa, meu filho, você quer aprender o jiu-jitsu, mesmo? Tem que parar de fazer força. Falei, é mesmo, você faz muita força, você até está com um jogo legal, mas você faz muita força. Agora, deixa eu te falar uma coisa, para você parar de fazer força, você tem que fazer uma coisa, toda vez que você for treinar, pega e bota seu ego no bolso, porque se você parar de fazer força, você vai bater muito, até você aprender a se defender sem fazer força. Uau! E isso mudou a minha vida, mudou a minha vida, porque se você pensar bem isso, botar o ego no bolso é o exercício mais eficiente que você pode fazer na relação com o mundo. É verdade. Quando você bota teu ego no bolso, você tem capacidade de ter empatia, você tem capacidade de se colocar no lugar do outro, você é numa negociação, você para de pensar aquilo que você quer, aquilo que você está demonstrando, o que você está apresentando para as pessoas e passa a ver a coisa pelo ângulo delas, numa relação afetiva, você passa a ter a capacidade de se colocar no lugar da outra, da sua paixão. e isso foi mais uma lição que eu tive o prazer, o privilégio, a honra de aprender desses grandes mestres da família grecia, professor Hermes, Rix, Bólia, Cássio, Róio, Rô, a família Renzo, é uma família muito diferenciada que fez muito pelo nosso país, fez muito pela nossa geração, pelas nossas gerações, várias e várias gerações. Claro. Muito obrigado pela paciência. Valeu. Valeu mesmo, Carlos. Obrigado. Obrigado aí pela tua família ter dado esse suporte também para o Brasil, para o esporte. Obrigado você. E é isso aí. Estamos conectados. Espero que isso aí seja válida, é muito, uma grande força transformadora para todo mundo que assista. Muito obrigado, muito obrigado e foi um prazer enorme conversar com você. Valeu, um abração. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.